O que acha sobre o sexo? Eu acho que eu... Porque no macho, esse trato se abre próximo ao cordão umbilical. Então eu acho que temos uma fêmea. É, é, eu... É, concordo com você. Obrigada por me ajudar a propósito. O que é isso? Você ia achar outro grupo. Tô falando da briga. Ah, tá, aqueles babacas mereciam uma lição. Mas ninguém fez nada. Foi um ótimo chute giratório. Valeu, eu faço aula de karate com... Mas você mexeu o quadril. Quando você levanta o pé daquele jeito, o peso vai pra perna de trás. Mais precisão, menos energia. Nossa, você sabe do que tá falando. Acho que eu devia ter aula com você. Foi uma amostra grátis. A próxima vez eu quero o pagamento adiantado. Claro, tá combinado. Vamos ver... Aqui... Vocês querem banana? Não param de colocar isso na minha bolsa por causa... Do boato idiota que já devem ter ouvido. É, não boatos. Sabe, boatos idiotas, mentiras dolorosas. As pessoas são monstros. É, você não tem que ligar pra isso. Eles também zoam a gente. Eles me chamam de réia. Não liga. Não chamam mais. É, você tem razão. Não chamam mais.